Beleza, Arlequina, então vai começar aqui a nossa aventura e nós vamos apostar um raja com o Baranha Móvel e com Harley Quinn Móvel. Harley Carro, amor, Harley Carro, se você fala de novo, o raja te dou uma pontuada da boca. Ah, desculpe, eu achei que era Harley Quinn Móvel, mas beleza. Ai, galera, nos comentários, nos comentários eu quero que vocês coloquem quem vocês acham que vai vencer essa corrida, beleza? Então, vamos lá, minha linda, a Arlequina, minha namorada aqui no GTA. E lembrando, Arlequina, hoje a aventura vai ser muito louca porque nós vamos ir atrás do Thomas do Trem.exe. Mas vamos lá, em 3, 2, 1, vai! Meu Deus! Galera, o carro da Arlequina passou varado pela gente, parece que o carro dela é muito mais rápido que o nosso. Cadê essa maluca? Onde é que ela tá? Nossa senhora, elas... Perdemos ela de vista, nossa senhora, perdemos ela de vista, galera. Nossa, a Arlequina tem um carro muito rápido, velho. Olha, a churra de ela, mano. Será que ela se perdeu no caminho? Ali, 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 eu ganhei! Toma! Eu ganhei, você tava lá atrás. Você tava lá atrás. Tá, tudo bem, na largada você venceu, mas no mais, fui eu que venci, Arlequina. Então, galera, quem botou aí nos comentários que eu ia vencer, ganhou! Beleza, Arlequina, então é o seguinte. Tá na hora da gente ir em busca do Thomas do Trem, beleza? Mas você tá ligado aqui na cidade, ele tá aterrorizando todo mundo no Thomas do Trem.exe. E aí, gente, vai ter que derrotar ele, tentar capturar e tentar sobreviver por ele. Vai ser uma aventura muito lenta. Toma, Arlequina! Ai, velho! Nossa senhora, ai, ai, Arlequina. Beleza, vamos atrás dele. Vai cada um com o seu carro. Eu vou de carona no seu, vai. Tem problema não. Beleza, olha, eu preciso que você siga o caminho da estrada e vá para os trilhos do leste, lá no interior de Los Santos, beleza? Com certeza vai ser uma viagem bem longa, então a gente vai ter... Uou, o carro da Arlequina voa! Nossa senhora! Tá, com certeza vai ser uma viagem longa e vai demorar até de noite. Então... Vamos lá, vai. Ah! Ai, Arlequina! Tá se ouvindo pra dedéu! Ah, ai, meu Deus... Tá, com certeza vai. Meu paraqueta se acabou! Não, 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 não. Ah! Ai, 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 minhas costas! Ai, ai. Saiu que nem um foco, minha heranha. Ai, as minhas costas, Arlequina! Ai, ai, eu tô tudo torto. Nossa, ai, ai! Ai! Galera, olha a gente que ficou a bunda da Arlequina. Beleza, bom. Arlequina, eu acho que o Thomas do Trane... Eu ainda estou todo machucado com a minha coluna, mas deixa eu pilotar o carro. Eu acho que o Thomas do Trane, super poderoso, ele deve estar mais ou menos por aqui. Tem um trilho bem aqui perto, só que tem um carro aqui, maluca, vai. Pera aí. Sobe, maluca. Ai, cuidado. Seja mais respeitoso, pera aí, tem que mexer o fundo na ponte. Sobe, Arlequina, no carro. Eu vou te matar. Pera bom, eu ia mexer no... Ai, vai, vai. Pera aí, Arlequina, no carro está consertado, sua maluca. Não, 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 não. Burra. Vamos, Arlequina, não, 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 não aperta esse botão, não aperta esse botão. Tá, vamos chegar. Eu queria que pareça essa chuva, Arlequina, será que você vai parar, Arlequina? Não, Arlequina, parece que a chuva parou. Beleza, que cagada. Olha só, Arlequina, com certeza o Thomas do Trane. Ele vai barate por esses grupos, então vamos deixar o teu carro aqui, ó, porque assim que ele chegar, ele já come teu carro e explode ele. Não, 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 não. Não vai mais responder um carro, melhor que o meu, não vai mais importar. Não, 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 não é mais importado. Tá, olha só, Arlequina, pra gente encontrar o Thomas do Trane, a gente tem que fazer um ritual maluca aqui na pista. A gente tem que tacar uma TNT aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, certo? E depois disso, a gente tem que tacar aqui uma mina de proximidade, legal, e também gás lacrimogêneo, ok? Então, quando isso tudo explodir, vai aparecer isso, faz a música da Macumba, e quando tudo isso explodir, vai aparecer o Tomás do Trem! Uou! Olha esse barulho de trem, é uma risada, nunca visto a dona Alequina, não, não, o Tomás do Trem, ponto X, ele tá aqui, galera, ele matou a Alequina, não posso, não, ele voa, a Alequina acorda, a Alequina acorda, não, não, nossa, olha a voz dele, galera, olha a voz do Tomás do Trem, Ele faz os barulhos de trem muito bizarros! Ai, caramba, é o Tomás, eu vou ter que tentar sobreviver a ele, a Alequina já não tem, nossa, olha o explosivo, não, ele atinha explosivos, não, uou! Nossa, olha o olho preto dele, ele abre e fecha o olho, não, toma, 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 Tomás do Trem, meu Deus, ele é o vilão mais assustador, ai, Nossa senhora, esse é o vilão mais assustador que eu já vi, toma, Tomás, Tomás do Trem, toma, no, 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 nuts, Nossa, que doideira, velho, não, só vai ser complicado de voltar a ele, tá, eu acho que vou ter que chamar a polícia pra tentar me ajudar também, Vou chamar os policiairos aqui no telefone, vai, 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 vai! Alô, polícia, tem o Tomás do Trem aqui, por favor, vem todos aí o exército, todo mundo atrás dele, me ajuda, me ajuda, vai, tá aqui, droga, droga! Eu tô esperando, ele tá na transporte Pelo menos a polícia agora tá atrás dele, galera Ai, caramba Calma aqui Ai, caramba Ele dá uns rasantes superpoderosos Ele é muito forte, eu realmente não sei o que fazer Eu não sei como posso derrotar um trem, tá ligado? Talvez eu tenha que me transformar em algum outro Caramba Cadê a polícia? Eu já peguei a polícia pra vir atrás dele Ninguém tá vindo Pô, ele bateu na árvore, galera, ele bateu na árvore Eu vou lá, eu vou lá E a polícia deve estar interrogando ele agora Porque eu chamei os policiais pra ficarem atrás dele Ele deve estar com cinco estrelas de procurado Mas cadê você vai caber? Ah, o Thomas é bem, hein? Parece que ele sumiu Galera, chegamos no Thomas Beleza, olha pessoal, eu tenho essa arma aqui Qualquer coisa eu vou usar ela Porque ela é contra qualquer tipo de fantasma E essa é uma ação Tá, mas ele tá parado, o que aconteceu com ele? Ai, caramba, toma 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 Ai, não, eu acho que estão as polícias A polícia atrás dele Eu não tinha que ter matado ele Toma isso ali Toma isso ali Toma Beijo feio Nossa Nossa senhora Eu não consigo acertar ele aqui Ai, caramba Nossa Ele é muito forte Olha ele derrota nos polícias Caraca Ele é muito poderoso Vou te pegar, Thomas No ar, no ar Ai, droga Ele tava muito alto Tá, galera Eu acho que vou ter que apelar Vou ter que usar a super arma poderosa Minigun Toma Toma Ai, tá Não tá fazendo nenhum erro nele Tá, vamos usar arma de fantasma Arma de fantasma Toma 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 Nossa Consegui, galera Ele virou tudo preto Ele queimou todos Podio Nossa Conseguimos vencer o Toma De treino de terra, galera Tudo bem, galera Pelo menos o Homem-Aranha conseguiu Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixe seu like Se inscreve Até o próximo vídeo Até a próxima E confere o canal You and I